Boa noite! A prostituição na era da internet. Se antes as profissionais do sexo marcavam ponto em grandes avenidas durante a noite, hoje elas estão cada vez mais expostas no mundo virtual. Sites, redes sociais específicas, blogs, twitter e até twitchcam são recursos utilizados para conquistar clientes e criar uma marca na web. Como a internet tem mudado o trabalho das profissionais do sexo? O que leva uma pessoa a trocar o real pelo imaginário? No Roda Virtual eu converso com a presidente da Associação das Profissionais do Sexo de Belo Horizonte, dos Anjos, e com a psicóloga e psicanalista Maraíza Abraão. Também participa do programa a jornalista Samira Calais, ela que vai mediar o assunto aí com os nossos internautas. Boa noite, Samira. Boa noite, Camila. Boa noite para você que está nos acompanhando. E qualquer dúvida ou comentário sobre o tema de hoje é só mandar para a gente pelo Twitter, que é arroba Roda Virtual. Se preferir, pode enviar também pelo nosso e-mail, rodavirtual2010.com ou pelo Facebook, facebook.com.br roda virtual. Eu vou começar falando então com a dos anjos. Dos anjos, você tem percebido que a internet realmente mudou o trabalho das profissionais do sexo? A gente tem que mudar essa tática das profissionais do sexo, porque a prostituição gera em toda prostituição, assim como se diz, profissionais do sexo, prostituta, em geral. Mudou, você vê mudanças depois da internet? Com certeza, porque tem várias profissionais que hoje não precisa mais ir no hotel, não precisa mais ir nas boates, pelo fato de ela ter um computador em casa, ter internet, ela faz seu trabalho pela internet. Na associação, como que você percebe isso? O que as profissionais do sexo comentam lá dessa interferência da internet no trabalho delas? Olha, vamos dizer assim, como se diz, não é só na associação, é rede em geral, de toda prostituição, que isso fica uma coisa meio complicada, porque está facilitando até a prostituição infantil. Como se diz, porque se a profissional do sexo ou a prostituta tem um acesso à internet, as adolescentes hoje também estão tendo. Entendi. Maraísa, em relação às pessoas que procuram o sexo pela internet, qual que é o fascínio disso? O que que leva as pessoas a procurarem o sexo na internet? Trocar aí, então, o real pelo imaginário, pelo virtual. Boa noite, Camila, boa noite a todos. Eu penso que há uma facilidade com a internet, as pessoas mais tímicas, pessoas que têm dificuldades para relacionamento, elas se sentem mais confortáveis, porque a internet é uma possibilidade que a pessoa tem de ter algum prazer, com possibilidade até de um gozo, sem necessidade de se expor, de se expor tanto. Então, eu penso que isso fica girando em torno da facilidade. Agora, sobre o fascínio, as formas de se gozar, as formas de se ter prazer, elas existem desde sempre e são as mais variadas. E a pessoa procura mesmo por alguma coisa que possa agradá-la a tal ponto que ela se sinta bem fazendo e repetindo. Eu acho que o fascínio fica por conta também de você poder ser outra pessoa, porque na internet você pode se relacionar com alguém, fazer sexo com alguém, gozar com alguém, sendo completamente diferente daquilo que você é. Eu posso ser loira, magra, com 20 anos de idade, não é? E não tem ninguém fiscalizando esse tipo de situação. Maraísa, mas isso pode prejudicar uma relação real? Aquela pessoa que costuma ter sexo pela internet, ela não sabe como abordar uma pessoa aqui na vida real, ela não sabe como chegar, como conquistar uma pessoa? Eu compreendo, Camila, que é anterior a isso, a questão do sujeito que tem dificuldade em se relacionar com outro. Eu penso que essas pessoas muito retraídas, que tem mesmo grandes dificuldades, que entra no campo da patologia, essas pessoas, elas estão perdendo uma oportunidade de tratarem, porque aí elas ficam, digamos assim, um pouco escondidas nesse meio e acaba que elas não procuram por uma ajuda para solucionar. Mas eu acho que para aqueles que não têm esse problema e que usam essa internet, esse sexo na internet, sexo virtual, como algo a mais do prazer, está valendo. É da contemporaneidade. Entendi. Então vamos movimentar agora nossos internautas. Samira, já tem pergunta aí? Só para fazer um gancho no que a Maraísa falou, chegou um comentário aqui do Marcelo, que disse que é muito tímido e só consegue fazer sexo virtual, não consegue passar para o real. É isso mesmo então, né Maraísa? O que fazer nesses casos então? Eu penso que se alguém tem uma única forma de prazer, será que não é melhor se abrir para ver, se questionar? Por quê? Qual é o problema? O que acontece quando vai tentar de outra forma? Agora, se não estiver prejudicando a ele em nada, se ele não sentir que está pouco, que poderia ter uma abertura maior, eu penso que aí está valendo. Mais alguma pergunta? Samira, para a dos anjos? Chegou a pergunta? Agora sim uma pergunta. O Leandro quer saber com a dos anjos se a internet pode acabar com o trabalho das garotas da Afonso Pena. E aí, dos anjos? Na verdade, o trabalho das garotas da Afonso Pena já acabou há muito tempo. Já acabou? Já acabou há muito tempo. Por quê? Porque os travestis estão com a cor da Afonso Pena. E aí não tem mais profissional do sexo? Muito pouco, tem muito pouco garota de programa na Afonso Pena. E elas têm medo? De ir para lá? É. Por causa de violência? Isso, porque elas é atacada pelos meninos que, como se diz, não só os homens sexuais, mas pelos caras, vai procurar eles, que atacam as meninas pelo fato de gostar de outra coisa diferente. Dos anjos, na associação, vocês já conversaram a respeito dessa interferência da internet no trabalho de vocês? Olha, vocês estão falando aqui de profissional do sexo. Isso. Profissional do sexo é uma coisa totalmente diferente da prostituição. Existe vários garotos de programa, prostituta. E a profissional do sexo? A profissional do sexo, ela está meio afastada dessa área da internet, porque a gente tentou encontrar elas nessa sociedade que é a internet. Só que tem, que ali é um vínculo totalmente diferente. Ah, a garota de programa, ela tem, assim, um vínculo, que ali ela entra para dentro do hotel, acabou. Assim, tá embora. Entendi. Vamos aproveitar, então, para saber a opinião dos internautas. A repórter Anália de Oliveira e o repórter Tiago Rogê foram conferir aí com os internautas a opinião deles. Olá, pessoal. Para dar continuidade a essa discussão, eu converso agora com dois internautas. Edson Ricardo e Gustavo Roscoe. Vocês já utilizaram o sexo comers? Eu já utilizei, né? Já entrei em alguns sites pornográficos. Mas eu nunca cheguei a ligar. Se eu fosse depender de sexo pela internet, eu estava ferrado. E você, Gustavo? Eu já usei também algum tempo atrás, mas eu não sou muito chegado porque aquele negócio... Eu sou muito mais o contato mais pessoal do negócio do que o virtual, sabe? Então, não tenho tanta frequência, igual a gente costumava na adolescência mesmo, pegar a moça lá na Afonso Pena ou ligar para anúncios de jornal, esse tipo de coisa. Muita gente paga, faz compras via internet, paga tudo via internet. Você não precisa sair de casa nem para comer, né? Então, tipo, até no sexo a pessoa sente mais a vontade de chegar, manda um e-mail, acessa, vai, entra no site, a pessoa vai na casa dela, entendeu? Então, acho que isso está fazendo com que as pessoas fiquem mais individuais, individualistas, né? Pensa só nela mesmo, né? Então, esse contato, esse tete-a-tete não é muito difícil, né? Está mais complicado, eu acho. É, vamos inserir mais um integrante nessa discussão. O repórter Tiago Rogê está conversando agora com o especialista em e-commerce, Eduardo Zambaldi. Pois é, Anália, nós estamos aqui com o Eduardo Zambaldi, diretor de marketing da sede da internet. Nós vamos direto ao ponto. Eduardo, a propagação do comércio do sexo na internet, a gente pode chamar isso de sexe commerce? Sim, acredito que sim. Sexe commerce, o que eu entendo, né, é aquilo que você faz de negócio na internet. Não deixa de ser um negócio. Você, como consumidor, utiliza o meio web para procurar um produto. E o sexo, hoje, a gente sabe que ele se demonstra de várias formas, né? Mas, a internet, ela ajuda não só no e-commerce do sexo, como ela também viabiliza as redes sociais de aproximação através do sexo. Então, Samira, a gente já tem aí retorno dos internautas, é isso? Temos sim, Camila. Mas, antes, nós recebemos um comentário aqui dos internautas avisando que o áudio da Duzanjos não está sendo captado. Ok, então vamos repetir a pergunta da Duzanjos. Duzanjos, fala um pouquinho para a gente de que maneira, então, a internet tem prejudicado o trabalho, tem interferido, na verdade, no trabalho de vocês. Como vocês percebem isso no dia a dia, na prática? Na realidade, as garotas de programa, elas não têm acesso muito à internet. Esse acesso é muito pouco, como se diz. Esse trabalho é um trabalho mais focado. Duzanjos, desculpa, a gente está sem seu áudio. Eu vou conversar, então, com a Maraísa, enquanto a gente resolve esse problema. Maraísa, fala um pouquinho para a gente, então, sobre essa questão da internet, como ela interfere nas relações estáveis. Ela cria uma insegurança entre as pessoas que têm um compromisso estável, sem saber como o companheiro dela age na internet? Essa discussão é boa, Camila, porque sempre se pergunta, traição pela internet é mesmo traição? Se você constata que seu namorado, que seu marido está na internet fazendo sexo com outra pessoa, ou mesmo acompanhando aqueles que estão fazendo em chats, assim, fica sempre essa questão se isso é traição ou não. Mas, na realidade, o que importa é que se a pessoa que tem alguém para si, que tem uma possibilidade de ter um relacionamento sexual, que vem, inclusive, de um relacionamento afetivo, amoroso, e ela precisa procurar pelo prazer sexual com outra pessoa, ou em outra situação, há algo aí para ser dito sobre essa questão. Não necessariamente uma questão de certo ou de errado, mas uma questão de por quê. Está faltando alguma coisa no relacionamento? Está faltando uma intimidade maior para as pessoas saberem da fantasia um do outro? Então, eu acho que essa é uma questão que sempre fica no ar, porque a intenção da pessoa que sai para fazer esse sexo na internet é que eu acho que realmente a gente precisa saber. Eu acho que, então, é uma questão do pacto que é feito entre o casal, né, Maraísa? Também. Esse é o momento, então, do casal parar para conversar. É uma ótima oportunidade para um dizer das suas fantasias para o outro. Diz o Caetano Veloso, cantor, compositor, que de perto ninguém é normal. E diz o Contardo Caligares, psicanalista e também escritor, que de perto somos normais demais.